Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu vou montar 3 looks com bermuda de sarja Vocês me pediram pra gravar esse vídeo, então eu aproveitei, peguei umas 3 bermudas que eu tenho aqui E aí vou montar 3 looks, beleza? Então se você curte conteúdo de moda masculina, você tá no lugar certo Se inscreve aqui no canal agora, que é de graça e não paga nada É só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo E eu já tô com o primeiro look aqui, que é o seguinte Eu coloquei essa bermuda de sarja rosa, cara, eu já falei aqui no canal que as mulheres gostam muito de ver os homens de rosa Aliás, se você não viu o vídeo que eu falei isso, clica ali em cima pra dar uma olhada E aí eu coloquei essa bermuda rosa e é o seguinte, gente Essa bermuda é aquele estilo de bermuda que pega abaixo do joelho Só que eu não curto bermuda assim E além de não curtir essas bermudas assim, elas já estão um pouco ultrapassadas Então o lance é bermuda acima do joelho E pra isso eu dobro aqui a barra Eu pego a própria bainha aqui, tá vendo? A própria bainha da bermuda e eu já uso ela como base mesmo E aí vai depender da bermuda, né? Tem bermuda que eu faço 2 dobras, tem bermuda que eu faço 3 Essa aqui, como ela é bem comprida, eu faço 3 dobras com ela E aí, ó, ela já fica bem... E aí, gente, o negócio dá uma ajeitada ali, que às vezes dá uma embolada, mas aí você ajeita E ó, ela já fica acima do joelho e fica bem maneira, tá vendo? E aí eu coloquei essa camisa Ela é uma camisa de manga comprida, mas ela é bem fina Então agora pra primavera ela é uma boa opção, tá vendo? Ela é bem fininha e aí, ó, ela não esquenta tanto Cara, dá pra você usar com a manga abaixada Pera aí, dá pra usar assim, né? Com a manga abaixada Só que, o que que acontece? É... eu gosto de usar assim também Mas eu já falei aqui no canal também Eu vou deixar aqui em cima o vídeo que eu falo sobre isso Que você deixar o antebraço à mostra, tá vendo? Dá a sensação de que você tá mais magro Então eu gosto muito de usar dessa maneira E aí, ó, esse é o primeiro look que eu montei Com essa... Ah, e aí eu coloquei esse tênis, cara Esse tênis de estilo lookzinho aqui do Laga Esse tênis de lona, ele tá bem alta E tem vários, tem aqueles da Ustar Tem o Converse Chuck Taylor, que é o de cano alto Mas todos os tênis de lona estão em alta Independente da marca E aí, eu acabei colocando esse tênis aqui E eu curti demais esse look Chegar um pouco mais pra trás Que é pra vocês darem uma olhada E aí? Diz aí, o que que vocês acharam? Então vai aí, ó Grava esse é o primeiro Eu vou montar os outros aqui E no final eu quero saber qual foi o que vocês mais curtiram Beleza? Bora pro próximo Segundo look, aí eu já escolhi uma camiseta Tá vendo? Cara, essa camiseta aqui eu comprei na Zara E ela tava numa promoção E ela, eu lembro que eu fui lá Ela era tipo uns 80 reais E aí eu comprei ela na promoção Por 29,90 Tipo uns 30 reais E eu me amarrei demais nessa camiseta Dá uma olhada E aí, esse look já ficou um look bem interessante Agora pro verão, sabe? E assim, o branco e cores claras São cores que ficam em alta agora Na primavera, no verão Então assim, é uma boa opção Você escolher as cores claras E aí, pra completar Eu coloquei esse slider aqui Que é um slider da Vans Cara, slider é um estilo muito irado Eu curto muito usar slider Inclusive tem um vídeo aqui no canal Falando de dicas e várias referências Pra você montar looks com slider Eu vou deixar ele aqui em cima também E aí, cara A bermuda, o mesmo lance, tá? Eu dobrei aqui a barra também Pra ficar acima do joelho E aí fica um look muito mais estiloso Você usar a bermuda um pouco mais justa Não sendo, sabe? Olha só Não é aquela bermuda É... Largona Cheia de pano Cheia de bolso A tendência agora É você usar bermudas que sejam Né? Acima do joelho E bermudas mais justas, sabe? Mas não precisa ser aquela coisa Grudada no corpo Mas assim Uma bermuda mais justa E aí, esse look aqui, cara É tranquilaço aí Pra agora Na primavera No verão E é isso daí Esse aqui é o segundo look Tá aprovado o look? O que você tá achando do meu look? Hein, look? Diz aí Hein? Hein? Adoro perturbar esse cachorro Bora pro terceiro look E esse look Dá pra você usar De quatro formas diferentes A primeira forma É essa daqui Ó Eu coloquei Uma bermuda De sarja preta E aí, gente Essa bermuda aqui Ela tá muito larga em mim Né? Eu tô usando ela aqui Só pra mostrar no vídeo Porque eu nem tô usando mais ela No dia a dia Porque eu emagreci pra caramba E aí Eu fiz o mesmo lance aqui Ó, tá vendo? De dobrar a barra aqui Aqui Tá vendo? Eu dobrei também E aí eu coloquei Com esse tênis da Vans E eu coloquei Uma camisa lisa por baixo No caso que eu coloquei Uma camisa branca Mas não necessariamente Precisa ser uma camisa de branca Uma camisa branca Pode ser uma camisa clara e tal E assim Mesma coisa Esse estilo aqui Ele é muito bom Agora pra primavera Pro verão Fica um estilo bem descolado Sabe? E a camisa de dentro Pode ser até um tom pastel Fica bem maneiro E aí É esse daqui Deixa eu mostrar de longe O look tá me atrapalhando aqui Mas tá bom E aí Esse é o look Tá vendo? E fica muito maneiro Também com uma bermuda de sarja Já não fica Um estilo tão Tão largado Tá ligado? Fica bem maneiro E aí Essa é a primeira forma Que dá pra usar Vou mostrar as outras Eu vou tentar botar a câmera aqui em cima Pra ver se dá pra Pra eu poder mostrar assim Que aí eu vou alterando ali Calma aí Botei aqui pra ficar melhor E aí O que que acontece? As formas que dá pra usar Assim né Como eu já mostrei A outra maneira é Dá pra você abotoar Esses dois últimos botões E aí Você já usa dessa maneira aqui Tá vendo? É uma maneira bem diferente de usar E aí você não abotoa tudo E também você não deixa só dois botões abertos Você deixa mais aberto Eu confesso que eu não curto muito Usar camisa branca Ou outra camisa Sobreposição assim Sabe? Com dois botões abertos Eu não gosto Então dessa maneira Eu acho mais interessante Você abotoar um ou dois botões Essa é uma forma de usar A outra forma de usar É uma maneira bem gringa de usar E assim Aliás Tem um vídeo aqui no canal De looks gringos Se você ainda não viu Vai lá dar uma olhada Que eu vou deixar ele aqui em cima E essa maneira É uma maneira bem gringa Que é Você puxar E aí você pega as duas pontas aqui E você dá um nó Essa é uma maneira também Que dá pra usar Eu não uso Eu não curto tanto Mas é uma maneira bem gringa E aí dá pra você até dobrar aqui A manga E fica um estilo Sabe? Bem diferente E aí a manga Não necessariamente Você precisa dobrar certinho Pode deixar Uma dobra Um pouco mais diferente E aí Essa é uma outra forma Que dá pra usar E a quarta forma Que é a forma Que eu mais uso No caso seria Sem a camisa branca por baixo Eu não curto Usar Camisa branca por baixo De camisa de botão Então eu tiraria Essa camisa branca E essa camisa aqui de cima Toda Toda Abotuada Eu curto muito Esse estilo Eu acho que fica Bem legal E já fica um estilo Mais, sabe? Bem mais interessante E aí eu gosto De abotoar tudo E eu aboto até O último botão Fica um estilo, sabe? Meio nerd Mas assim É bem estiloso Meio nerd Meio skatista E aí eu já não gosto De dobrar aqui Fica Bem Bem maneiro E aí gente Lembrando Sem a camisa branca por baixo Tá? É só ele Que já esquenta Já é o suficiente E essa é a quarta forma Que dá pra usar Essa camisa Cara, camisa assim de botão Dá pra fazer várias sobreposições legais E esses foram os três looks Com bermuda de sarja Cara, eu fiz esse formato de vídeo Um pouco diferente Eu espero que vocês tenham gostado Me dica aqui nos comentários O que vocês acharam Você que é novo aqui no canal É a primeira vez que eu gravo nesse formato E é isso aí Quero saber a opinião de vocês Tanto sobre o vídeo E também em qual dos três looks Vocês mais gostaram E o look com essa camisa aqui Qual que vocês gostam mais de usar Se ela é toda fechadona Ela aperta Ou ela, né Com aqueles últimos botões fechados Ou amarrada Me diz aqui Eu quero saber tudo Beleza? A gente se vê No próximo vídeo Ou lá no Instagram Tchau